Eu já vi homem corajoso, que não temia nada nesse mundo. Também vi homem que não fugia de uma briga. Porém, nenhum desses chega aos pés de Raimundo. À primeira vista, ele era um sujeito normal. Não demonstrava ser corajoso e nem que gostava de brigas. Mas depois daquela noite trágica, ele se tornou o terror dos terrores. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Bem, conheci o Raimundo quando era jovem. Ele foi muito hospitaleiro comigo. Me deu comida e abrigo quando cheguei em sua casa com fome e com sede. Sendo que até um emprego ele me ofereceu. E como eu não tinha para onde ir, aceitei na hora a oportunidade que me foi dada. Porém, o trabalho não era nada fácil, pois o serviço era em um garimpo de pedras preciosas. A rotina era de 14 horas seguidas, sem quase nenhum descanso. E de domingo a domingo. Mas, mesmo sendo um trabalho pesado, eu aceitei. O tempo foi se passando e após longos cinco anos, eu já tinha pego até as manhas do trabalho. Havia feito uma casa e já estava casado. E foi nesse período que tudo começou. Era uma tarde assim como a que eu cheguei. Um sujeito veio até o garimpo onde eu e Raimundo trabalhávamos. Um homem esguio, cabeludo e muito fedido. Ele clamava por água e comida. Pelo amor de Deus, me dê um prato de comida. Exclamou o homem para a gente. Raimundo vendo o homem naquele estado, parou o serviço e foi até em casa pegar uma marmita. E assim que voltou, deu ao homem que a devorou num piscar de olhos. E só então, depois de alimentado, que o Raimundo dirigiu a palavra a ele. Tu é de onde, cabra? Perguntou o senhor Raimundo ao sujeito, que ficou em silêncio, mas depois respondeu. Sou de lugar nenhum não, seu moço. Sou do mundo. Vivo perambulando por aí. E logo depois o Raimundo novamente perguntou. E pai, tu tem? O homem sorriu e falou o seguinte. Aquele desgraçado, essas horas devem estar no inferno. Fui eu que mandei ele pra lá. O Raimundo percebendo que o cabra era coisa ruim, falou assim. Então, mete o pé daqui, caboclo. Já comeu, já bebeu. Agora tá na hora de ir embora. Pode ir. E após dizer isso, voltamos pra dentro do buraco do garimpo. Mas o homem não foi embora. E ficou na sombra de uma árvore, só olhando pra gente trabalhar. E só foi embora quando estava anoitecendo. Hora em que a gente também foi pra casa. E no outro dia, assim como nos anteriores, aquele sujeito ficou olhando a gente no nosso serviço. Parecia até que estava nos vigiando. Até que em uma noite, ele deu as caras. E foi aí que realmente mostrou quem era. A gente começava a trabalhar às três horas da madrugada e só parava às cinco da tarde. E era assim todos os dias. Dito isso, em uma madrugada, a gente já estava se preparando para ir trabalhar. Porém, algo estava estranho. Pois o homem que sempre nos observava não estava ali na sua labuta. O Raimundo, estranhando, logo disse. É, parece que o cabra deve ter escutado meu conselho e sumiu no mundo. Nós rimos e logo depois começamos a trabalhar. Porém, mesmo dizendo isso, ele estava inconformado com algo. Pois de vez em quando ele coçava a cabeça e falava da esposa e da filha. Até que deu cinco horas da manhã. E o Raimundo então falou. Gente, eu estou com um mau pressentimento. Eu vou lá em casa para ver se está tudo bem. Eu e os homens continuamos trabalhando. E ele foi ver sua família. E com isso foi se passando o tempo. Deu seis horas, sete horas. E assim que deu oito horas, aí nós sabíamos que algo estava errado. E algo devia ter acontecido. Então, eu e outro homem fomos ver se estava tudo bem. Só que ao chegar na casa de Raimundo, vimos ele sentado, chorando no alpendre da casa. Corremos na direção dele e perguntamos. O que houve, homem? O Raimundo, com uma voz de choro, falou assim. Olha ali dentro de casa. Vê lá o que foi que fizeram com a minha família. Eu entrei bem rápido e já vi o rastro vermelho no chão, que ia até a cozinha. Lá, a porta estava arrombada. E abraçadas estavam as duas, mãe e filha, já sem vida no chão. Algum animal havia feito aquilo com elas. Não aguentei olhar aquela cena e voltei para falar com Raimundo, que me disse assim. Isso daí foi obra de um lobisomem. E eu tenho certeza que foi aquele infeliz que há uma semana chegou me pedindo comida. Ele estava esperando uma brecha para atacar. E quando achou, ele agiu. Mas eu acho aquele maldito. Eu acho. E eu dou a ele a justiça dos homens. Raimundo disse isso com sangue nos olhos. O homem estava louco de raiva e só queria encontrar o infeliz que fez aquilo com sua família. Bem na tarde do mesmo dia, fizemos o sepultamento das duas. E Raimundo passou a noite no meio do mato procurando o lobisomem. Porém, não encontrou nada. Ele fez isso por vários dias. E com isso foram se passando semanas, depois meses e anos. E após quase 15 anos, aquele homem novamente deu as caras. O senhor Raimundo continuou vivendo sua vida só. Deixou o garimpo e vendeu tudo o que tinha e se armou até os dentes para esperar o bicho. Que para sua sorte e azar dele, resolveu aparecer novamente. E foi aí que tudo aconteceu. De tarde, aquele mesmo sujeito magro e peludo estava na rua pedindo esmola. O Raimundo, ao ver ele, não pensou duas vezes. O sequestrou e amarrou em um tronco de uma árvore e passou a tarde olhando para o homem. Ele me chamou para ajudá-lo, embora eu achasse melhor entregá-lo para as autoridades. Mas aquele infeliz não poderia viver entre os homens. Bom, o tempo foi passando e ele o tempo todo pedia desculpa, pois o mesmo não tinha controle do que fazia. Mas Raimundo ficou calado, só preparando as balas. E foi quando já estava anoitecendo que ele me disse assim, Eu não quero te executar assim, não. Eu quero que tu vire bicho, para só assim eu poder atirar e fazer tu pagar pela vida de minha esposa e minha filha. O homem, ouvindo aquilo, sorriu e então falou, Tu nunca vai conseguir. Eu vou fazer contigo o mesmo que eu fiz com elas. Após ouvir isso, Raimundo ficou calado e as horas foram se passando. E quando deu por volta da meia-noite, aquele homem começou sua transformação horrenda. Primeiro foi a voz do homem que foi ficando grossa. Depois foi a vez de suas pernas que começaram a virar para o lado contrário. E por fim, sua cara foi ficando maior e cheia de pelos. Quando a transformação do bicho estava quase completa, o Raimundo veio até perto dele e disse o seguinte, Agora, tu vai para o inferno, seu desgraçado. E começou a meter bala nele. Foi para mais de 20 tiros. Aquele bicho amarrado na árvore só o rava de dor e sem nenhuma defesa. Mesmo depois das balas terem acabado, Raimundo continuou apertando o gatilho, mas nada saía. Porém, não fazia diferença, pois aquela horrenda criatura logo depois foi ficando menor e novamente virando aquele homem estranho. Raimundo nem falou para a gente tirar ele da árvore, só pegou um machado e terminou o serviço. E não sendo o bastante tudo o que fez, ele ainda tocou fogo nele. Feito isso, só assim Raimundo sentiu que tinha vingado a sua família. Nunca vi tanto ódio em um só homem. Mas como eu disse lá no início, o Raimundo era o mais manso dos homens. Mas após aquela noite de terror com sua família, se tornou um homem frio, o mais cruel que já vi. Ele botaria qualquer um no bolso. O lobisomem executou sua família, mas depois de 15 anos, ele deu troco para o bicho. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Samuel que nos enviou essa história. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com quem gosta dessas histórias. Isso vai ajudar muito o canal. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.